Pra mim é uma alegria resgatar essas varetas que o moleque ia jogar fora, aquele do cachorro, e ele queria pegar um pipa que tá ali enroscado na árvore ali, ó. Enroscado na árvore. Você ia pegar aquele pipa que tá lá na rua? Eu? É? Você quer pegar lá fora, lá, né? Do condomínio. E você ia jogar essas varetas fora? Né? Ia jogar as varetas fora, não é isso? Você não sabe a essência de você, uma alegria, de pegar umas varetas dessas e fazer um pipa, mano. Mas aquela dali, eu não ia jogar fora, não. Não, tudo bem. E aí, seu Gilberto, tudo bom? O cachorrinho do seu Gilberto ali. Mas aí, ó. Aí ele, eu peguei as varetas e eu falei, eu vou fazer um pipa aqui, ó. Eu vou fazer um pipa. Você vai ver o pipa que eu vou fazer com essas varetas aqui, ó. Bambu, bambu. Hã? Você duvida eu fazer com aquelas varetas que eu guardei? Duvido. Duvido. Então, vai ser assim. Você vai me mostrar, ó. Eu vou gravar. Eu fazendo esse pipa aqui, certo? Vou mostrar e eu quero ver o seu pronto também. Beleza? Então, vamos ver. Nós estamos nesse desafio aí, beleza? Quero ver o seu pipa pronto. Hoje. Hoje? Hoje ainda. Eu quero ver o pipa pronto hoje. Hoje é tarde. Quatro horas da tarde, eu quero ver o pipa pronto. Beleza? Não. Eu vou fazer você virar um pipeiro, mano. Raiz ainda. Eu quero ver se você é raiz mesmo. Fala aí, que é também. Fala aí, o lupo.